O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris anunciou que o treino no Senna para as provas de natação em águas abertas foi cancelado nesta terça-feira porque a água não estava em condições adequadas para o nado. Este é o quinto treino cancelado no Rio desde o início dos Jogos, os quatro primeiros para o triatlo, que teve a prova masculina adiada em um dia. Vários atletas expressaram frustração com os cancelamentos e com a incerteza sobre a realização das competições nas datas previstas. Para autorizar o nado no Senna, autoridades monitoram as taxas de duas bactérias fecais no Rio, E. coli e Enterococcus. A maratona aquática está inicialmente prevista para ser realizada na madrugada de quinta-feira no horário do Brasil no feminino e de sexta no masculino.